Nesse vídeo eu vou criar junto com vocês um droplet no Photoshop. Se você não sabe do que se trata, é uma forma de criar uma automação. Por exemplo, eu renderizo muita imagem em 4K, mas depois eu preciso converter essas imagens para postar. Porque se eu postar em 4K, o Instagram, qualquer rede social vai comprimir isso, pode perder a qualidade. Então, esse droplet, eu consigo praticamente colocar o Photoshop para trabalhar sozinho, convertendo esses arquivos para mim com bastante qualidade e precisão. Certo? Vamos lá então, abrir o Photoshop. Vale lembrar também, gente, que isso aqui de automação, de Photoshop, isso aqui eu sou entusiasta. Não consigo falar com a mesma propriedade, como eu falo de SketchUp, renderização, algumas coisas de Corel. Isso aqui é algo que eu me deparei com isso na internet um dia que eu precisei. Eu já conhecia a função de actions no Photoshop. Então, eu me deparei com o droplet, assisti um vídeo aqui, outro ali e aprendi a criar um droplet. No começo é bem chatinho, dá uns errinhos e tal, mas depois você vai encaixando as peças do quebra-cabeça e dá certo. Faz um tempinho que eu não crio um droplet, mas a gente vai fazer isso aqui junto. Se der algum erro é até bom, que a gente já aprende junto aqui da mesma forma. Primeira coisa é abrir o Photoshop. Vamos abrir um arquivo aqui, um arquivinho qualquer. Na verdade, qualquer não, né? Porque é ideal que a gente já abra o arquivo no formato que a gente quer trabalhar aí, certo? No caso, o render que eu fiz ali, certo? A meta aqui é salvar isso para a web e comprimir isso 50% do tamanho, ok? Eu renderizo sempre em 4K ou eu pego uma proporção do dobro do Full HD. Então, eu reduzo 50%, já é o suficiente. Nesse caso aqui, em específico, que é para um Stories, o ideal é ele estar cravado no 1080x1920. Para que não tenha sobra para cima, para baixo e ele fica ajustando, certo? Então, aqui eu já tenho até uma Action de Crop para fazer esse corte. Mas eu vou criar junto com vocês essa Action. Vou até deletar. Vou deletar aqui, Action 3. E como que funciona uma Action? Você vai criar uma pasta primeiro. Clicando nessa pastinha. Vai dar o nome do que você vai fazer. E do lado aqui, você vai criar uma nova ação. E a partir desse momento, o Sketch, o Photoshop vai gravar tudo o que você fizer no Photoshop. Então, vou clicar no sinalzinho de mais. Ação 3. Vou deixar assim mesmo. Eu já tenho o conjunto aqui, que é a pasta que eu criei. Que eu sei que vai dar um crop, que é cortar a imagem no formato 9x16, vertical. Então, vou colocar para gravar. E agora, o que eu faço? Vou clicar na ferramenta de corte. Vou escolher aqui, ó, 16x9, certo? Vou clicar nessa setinha aqui, ó, para trocar de 9 para 16, porque a gente está falando no formato vertical. Eu acredito que essa foto, ela já bateu ali o corte, porque eu já apliquei essa Action e já estava certinha. Mas não tem problema. Beleza. Fiz o corte. Vou clicar aqui no OK, ó. Cliquei, ó lá, ó, já foi ativado aqui o corte. Agora eu venho aqui, eu posso salvar também, ó, fechar essa imagem. Deseja salvar o arquivo e tal? Sim. Vai salvar por cima do arquivo original. Então, é bom ter um backup. E beleza. Está pronta a nossa Action, certo? Vamos pegar aqui agora e vamos abrir. Eu tenho um backup aqui, cara. Eu tenho um backup que vai rolar para a gente fazer esse teste. Tá? Tem um backupzinho. Deixa eu jogar esse backup aqui. Esse é um backupzinho sem edição. Ó. Vou até mudar para a ferramenta padrão. Abri. Se eu colocar o recorte, ó, nota que está um pouco maior. E isso não é o que a gente quer, né? Então, essa Action vai fazer esse crop. Mas antes, eu preciso parar, porque ainda está gravando. Eu fechei o arquivo, abri outro e ele está gravando. Até gravou o comando abrir. Eu vou clicar em Stop. Esse abrir aqui, ó, eu vou vir na lixeira e vou deletar. Não quero isso. Certo? Então, eu já tenho aqui uma Action de corte. Eu vou até abrir mais arquivos. Ó, vou pegar mais dois arquivos aqui. É... Para vocês entenderem primeiramente sobre Actions, para a gente ir para o Droplet já com a mente bem alinhada. Então, eu vou pegar esse primeiro arquivo. Tá? Eu vou até que... Não, eu não preciso fazer um backup do backup, não. Está tudo bem. Eu vou vir aqui, ó. Escolher ação 3. Certo? E vou dar um Play. Ele vai cortar e salvar no arquivo original. Já foi. Vou dar o Play no segundo arquivo. Está fazendo todo o processo de forma automática. Salvou. Vou dar o Play no terceiro arquivo. Já está indo aí. É uma forma muito fácil, né? Só que dá para melhorar ainda mais. Ainda mais. Vamos agora abrir um arquivo. Vou abrir esse mesmo arquivo aqui, ó. E agora a gente precisa criar uma Action de conversão, né? Que o objetivo real desse vídeo é comprimir essa imagem com 50% do tamanho e salvar para a web. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui. Nova pasta. Vou colocar aqui, ó. Aula. Eu já tenho essa Action, então eu vou criar com um novo nome. É... Vou colocar aqui. Aula. Web. É... 50%. Aula Web 50%. Já criou a pastinha. Show de bola. Agora eu vou pôr para gravar isso aqui, ó. Vou adicionar no sinalzinho de mais. Ação 4. Maravilha. Vamos em Arquivo. Exportar. Salvar para a web. Photoshop está gravando tudo que a gente está fazendo. Aqui, ó. Eu sempre escolho, lá no topo, pré-definição PNG24. Grava aí essas configurações, certo? Mas, basicamente, eu escolho PNG24 e mudo só aqui embaixo a qualidade para bicúbica mais suave. Se já tiver dessa forma, é só deixar. Tá bom? Em porcentagem, a gente reduz para 50%. Olha que bacana. O valor já bateu, ó. 1080, 1920. Formato de Stories e Reels aí e qualquer outro vídeo ou foto vertical de rede social. Beleza? Tudo certinho, ó. Qualidade boa. Qualidade muito boa ainda. Certo? Só clicar em Salvar. E eu já vou salvar na pasta Convertido. Tá? A gente tem uma pasta Arquivos Web. É onde vai ficar a raiz do Droplet. E os arquivos que você quer converter. E a gente vai ter uma subpasta que são dos arquivos convertidos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Salvar aqui dentro. Salvar. Beleza. Já era. Demora um tiquinho. Mas vai rolar. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Pera aí. Gripezinha chegou. Mas já tá indo embora. Então, perdoa ficar toda hora fungando aqui. Ainda bem que a tosse já deu uma boa aliviada. Exportei. Agora, o que eu faço? Clico em Fechar. Deseja salvar as alterações no Photoshop? Não. Não desejo salvar. Porque eu só exportei o PNG. Certo? Agora eu vou abrir um arquivo qualquer. Vou abrir aqui, ó. E pausar, né? Dar um stop aqui na gravação. O comando abrir, ele acabou pegando. Eu vou deletar. E a ação que a gente tem é exportar para a web e fechar o arquivo. Esse é o passo número um. Então, a gente já entendeu o que são as actions. Já sabe para que que funciona. E já sabe gravar as ações no Photoshop. Certo? Tudo que você faz repetitivo no Photoshop, é possível gravar. Beleza? Agora vamos acessar o menu arquivo. Automatizar. Criar droplet. Aqui sim, a gente vai começar a programar esse carinha, tá? Arquivo. Automatizar. Criar droplet. Show de bola. Salvar droplet em. Aqui a gente está falando do executável droplet. Não é dos arquivos convertidos. Então, a gente vai salvar aqui na raiz. Não é dentro de convertido. É na raiz da pasta arquivos web. Dá um nome aí para ele. Clica em salvar. O comando que a gente vai executar vai ser aula web 50, que é esse conjunto aqui. A ação vai ser a ação 4, que é composta por exportar para web e depois salvar para web e fechar o arquivo. Aqui nas configurações, a gente vai omitir avisos de perfil de cor. Porque sempre que abre o Photoshop aparece aquela caixinha. E o intuito é automatizar isso. E também vou omitir essa segunda opção, tá? Se der algum erro, se estiver dando alguma coisa, vai experimentando as funções, tá? Igual eu falei no começo do vídeo, isso aqui não é a minha... Eu não sou o PHD em automatização de Photoshop. Mas como isso é uma coisa interessante, a gente está aqui fazendo junto, tá? Mas no YouTube você encontra muita coisa sobre droplet. Mas eu estou gravando esse vídeo porque aqui é algo um pouco mais característico, né? De conversão, de render. Então aqui a gente está falando a mesma língua. Mas qualquer dificuldade, é só dar uma pesquisada que tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Vou deixar desse jeito a configuração. O destino, agora a gente está falando dos arquivos convertidos. Vou colocar numa pasta. A pasta vai ser a pasta, ó, convertido. Aqui sim são os arquivos. Então, pasta convertido. E aqui eu não mexo em mais nada. Canceleração do comando salvar como. Não precisa porque a gente não salvou o como. O nome do arquivo, eu vou manter o nome do arquivo. A extensão. E é isso. Vamos dar um ok. Certo? Vou fechar o Photoshop para ter aquela certeza mesmo de que o negócio vai dar certo. E vou abrir aqui. Vou abrir aqui na área de trabalho. Espera que eu já coloco para vocês aí na tela. Vou abrir aqui essas imagens. Ok? Lembrando que eu acho que essas imagens aqui, elas estão no formato 4K. Então eu teria que cortar primeiro para depois fazer isso aqui, tá? É, mas enfim. Não, vamos fazer direito. Deixa eu ver. 12 minutos de aula. Vamos fazer direitinho, né? Eu poderia ter um droplet para fazer esse corte também. Mas eu vou fazer manualzinho aqui. Só para a gente gravar na mente ainda mais. Vamos lá. Vou jogar esses três arquivos ali dentro. Porque esses arquivos, eles estão numa proporção que não vai bater com a 16 por 9. Certo? Se eu pegar aqui, botar no corte, são arquivos que eu tirei do backup. Então eles não estão na proporção. Então eu vou ter que usar a minha action de crop. Ação 3. Vou dar o play. E ele vai executar e salvar. Beleza. Vamos para a segunda. Dar o play. Garrafinha maneira, ó. Do SketchUp. O pessoal mandou para mim. Muito show. Ganhei uma garrafinha, uma camiseta, uma caneca e um boné. Isso aqui a gente ganhou porque todo mundo que faz parte da comunidade de criadores ganhou isso aí. Vamos converter a nossa terceira e última imagem. Show de bola. Vou fechar esse Photoshop aqui. E o que a gente tem? Pasta convertido. Aquela imagemzinha de teste. Vou até deletar ela. As três imagens com o dobro do Full HD. Se for ver aqui em propriedades, detalhes. 260 por 3, 480. Ah, Flávio. Mas por que você não já renderizou em Full HD? Galera, perde qualidade, tá? Eu prefiro fazer esse downscale do que fazer um upscale. Entendeu? Prefiro pegar o que está top e reduzir para manter a qualidade do que já renderizar no bico ali. Então aqui você vê que é uma imagem que está com a qualidade muito boa. Certo? Aqui tem um granuladinho. Porque isso aqui é uma parada que eu vou fazer nos Stories. O passo a passo das luzes, né? Fica bem assim, ó. Passo a passo das luzes, ó. Bem legal. Então aqui eu coloquei um granuladinho, uma paradinha, uns efeitinhos. Já está com pós-produção. Certo? Mas enfim. O que a gente faz agora? Tudo configurado. Você sempre vai pegar o que você quer converter. Copiar para dentro dessa pasta. Arquivos web. Vai selecionar todas as imagens que você tiver aí para converter. E vai arrastar para cima do droplet. E rezar para dar certo. Soltei. Vamos torcer para dar certo. Photoshop abriu. E está trabalhando para a gente. Assim eu espero. Beleza? Fechou. Abriu de novo. Ó. Quando ele... Ah, está indo. Está rolando. Está rolando. Está rolando. Porque às vezes ele abre assim, é porque tem uma mensagem de erro, alguma coisa que você tem que dar o ok. Mas aparentemente ele converteu. Beleza? Está na área principal. Vamos abrir a pasta convertido. Ha, ha. Perfeito. Já está aqui, ó. Belezinha. O arquivo, ó. Convertido. Você vê que não perdeu tanta qualidade. E se a gente clicar com o direito em propriedades. Se tudo deu certo, a gente agora tem o arquivo 1080x1920. E aí fica muito mais fácil. Sempre renderiza com a qualidade superior. Joga dentro do droplet. Deixa o Photoshop processar isso para você. E vai tomar uma água, um chá. E está tudo certo. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado aí com esse conteúdo. Apesar de não ser a minha expertise, esse lance de automações aí. Mas eu acredito que deu para entender bem. E agora vocês podem usar à vontade esse recurso fantástico. Não só para converter, mas para cortar foto, aplicar algum filtro. Para tudo. Tudo que você vê que você está repetindo muito no Photoshop essa ação. Vai lá e grava. E dependendo do que for, cria um droplet. Certo? Valeu mesmo. E nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Tchau.